Carol, o que que cê tá fazendo aí? Você tá pedindo pra moça o que? Como que cê tá falando pra moça? Como que cê falou pra moça? Não, mas abre a boca pra falar. Oi moça, cê tá fazendo assim, ó. Como que cê tá falando pra moça? Fala pra mamãe. Como que cê tava falando aí no telefone? Ó. Fala, como que cê tava falando aí no telefone? O que que cê tava falando pra moça? Carol, como que era? O que que cê tava falando aí pra moça? Ah, não sabe falar. Ixi. Vai ligar? Liga então. Liga pra moça então. O que que cê tava falando pra ela? Alô? Alô, quer falar com quem? Pede pra moça o sorvete nosso. Deixa eu ver se pôr do sol aí, moço, pô. Quem que é sorvete? O mamãe, o papai, a mamãe. São quatro sorvete então? O lugar já acabou em Inglaterra. Fica em 12 reais. Quem que vai pagar? A mamãe vai pagar? Eu? Mas por que eu? Eu vou pagar? A mamãe vai pagar com dinheiro? Mas eu tenho dinheiro? Acho que eu não tenho dinheiro, Carol. Não, a mamãe não tem dinheiro. E agora? Ixi, agora. Carol tem dinheiro? Carol tem dinheiro? Tem. Tem dinheiro? Então dá o dinheiro pra eu pagar. Dá o dinheiro pro papai pagar. Olha como que é o Burj Kalim falou aqui do bairro. O papai vai pagar o sorvete pra gente hoje, combinado? Amém. Ah, mamãe. Ah lá, aqui, né, que a gente começou a sorvete. Ah, aqui, né.